Música O município de Santa Maria tem duas zonas eleitorais, a 41ª com pouco mais de 100 mil eleitores e a 135ª com mais de 103 mil votantes, o que totaliza mais de 204 mil eleitores aptos a votarem nas eleições municipais de 2020. A maior parte desse contingente está na zona urbana, o que totaliza mais de 194 mil eleitores A localidade com maior número de votantes é a escola estadual Dr. Paulo Lauda, aqui no bairro Tancredo Neves A escola tem 19 sessões eleitorais e 7.227 eleitores Já a localidade com menor contingente eleitoral é a Escola Municipal de Ensino Fundamental Leduvina da Rosa Rossi, no bairro Pinheiro Machado, com apenas 208 eleitores Para você ter mais informações de como acessar os locais de votação, digite o endereço do site no navegador Depois, vai em eleitor e eleições, serviço ao eleitor, cartórios eleitorais e locais de votação, locais de votação e locais de votação por zona barra município Logo após, digite o número da zona eleitoral e o nome do município Lembrando que as eleições municipais acontecem nesse domingo a partir das 7 horas da manhã e vão até as 5 horas da tarde O horário das 7 da manhã às 10 da manhã é destinado para os eleitores maiores de 60 anos de idade, preferencialmente Exerça sua cidadania e vote com segurança, seguindo todos os protocolos de prevenção à Covid-19 Durante as eleições, siga conosco e acompanhe todas as informações TV Câmara, a tela da cidadania